Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, vou estar postando para vocês um vídeo sobre o meu Pedicure, aqui está ali atrás, nós estamos hoje, é dia 14 de setembro, então no mês de setembro já caiu todas as folhas, é o mês de fazer a poda, e eu quero mostrar para vocês como é que faz a poda, já postei vídeos aqui, esses Pedicure eu postei vídeo aqui desde a minha plantação, como plantar um Pedicure através da semente, tem vídeo aí, e depois eu fiz a poda também, já postei o vídeo, mas hoje eu quero mostrar mais alguns detalhes para vocês, então acompanha aí rapidinho, eu também vou fazer a adubação dele, porque é importante fazer a coroação e a adubação dele em volta, para que ele desenvolva mais rápido, então segue aí o vídeo aí pessoal, vou virar a câmera aqui. Então pessoal, aqui está o meu Pedicure aqui, olha como ele está tudo enrameado aqui, então por que tem que fazer a poda, porque se eu não fizer a poda, olha aqui como que a brotação dele sai bem mais grosso, ó, 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 notem aqui ó, note, note aqui ó, aqui ó, foi feita uma poda ó, tá vendo ó, e daqui ele saiu um raminho, né, e aqui ele saiu ó, uma brotação bem mais grossa, aí tá, se eu não fizer a poda o que acontece? Ah, ele vai brotar, vai brotar, um dia ele vai brotar, né, mas sem você fazer a poda, você não vai estimular a brotação dele, aí o que que acontece? Se você não fizer a poda, se você fizer a poda no lugar correto, né, e não deixar tanta sequeira, ele vai brotar um broto mais forte, né, e se você não fizer a poda, ele pode brotar onde? Pode brotar aqui ó, nessas cisqueiras aqui ó, nessas ponteiras ó, aí se ele brotar nessas ponteiras aqui, vai ser um broto bem mais fraco. Então, vamos fazer a poda aqui ó, já fiz a coroação aqui ó, vou tá semeando o adubo, já NPK mesmo, ó, você joga aqui, depois você só cobre aqui ó, faz mais ou menos um meio metro em volta do pé. E aí, faz adubação, poda ele, que daqui, daqui uns dias ele já brota. É importante, é importante vocês saberem, é a época da poda é, eu faço a poda em setembro, porque é o mês que cai todas as folhas, né, mas dependendo da região aí, talvez não seja em setembro, vai ser quando ele perder a folha também. Então, você vai notar por isso. Então, a ideia é tirar todas essas ramificações aqui, pra ele brotar novamente ó, aqui vamos, vamos podar, ó, tem aqui um olhinho aqui, um aqui, vamos podar, esse vamos podar aqui, ó, esse tá doente, vamos podar mais pra baixo aí. Esse não tá muito legal. Então, o que que nós vamos fazer aqui também ó, vamos deixar um, dois, e vamos podar toda essa, tirar toda essa cisqueira aqui fora ó, vamos podar aqui. Nesse mesmo galho, é porque já é a terceira poda que eu fiz ó, pode vir ó, vem outra ramificação ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem até aqui, aqui se embola toda ó, toda fininha. Então, não tem porquê deixar esse daqui ó, então vamos pegar e vamos podar aqui ó, deixar um, dois, é, vamos podar ele aqui. Depois eu limpo toda essa galharada ó, esse daqui ó, esse daqui ó, esse daqui é um galho velho ó, que ele já veio aqui ó, já fiz a poda ano passado aqui, né, ele já deu uma brotação bem maior aqui embaixo ó, bem mais grossa, por conta da poda que eu fiz aqui. Então, o que que eu vou fazer, vou também podar de novo aqui ó, e essa brotação que ele soltou, bem ramificada, é, eu vou também podar ela aqui, vamos deixar, vou deixar ela mais aqui pra cima, pra ficar próximo da, daqui da, do varal. Então, aí, aqui tem essa brotação daquele lá, que a gente já podou, dois aqui, ele tem essa brotação bem grande aqui, que vai aqui, e já tem outra brotação aqui, então aqui nós vamos podar aqui também. Ó, tem um olhinho aqui atrás, vamos podar mais pra lá. E aqui, nós também vamos deixar uns três, uns três olhos aqui ó, só lembrando pessoal que esse daqui não vai carregar esse ano ainda, porque ainda falta algum tempo pra ele carregar. Ó, esse daqui ó, que eu fiz a poda aqui, né, ano passado, também vou deixar mais uns dois olhinhos aqui, e vou podar esse aqui ó, pra ele podar aqui ó, que ele soltou um broto grande aqui também ó. Quando você faz a poda, ele soltou um broto mais grosso, então, vou podar ele aqui também. E assim eu vou limpar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês como que, como que ficou ó, a poda e a limpeza, ele tem toda essa ramificação pra tirar aqui. Então, pessoal, continuando aqui ó, aqui já cobriu o adubo todo, ó, nos pés, aqui já está todo podado, ó. Tá, podei marrer ele, ó, sempre da poda do ano anterior, você vai deixar, quando eu chegar nos talheres, vai deixar tantinho, ó, outros pra deixar um pedaço. Aí você vê, pra, pra você, é, não deixar ele brotar nos, broto muito fino, ó, esse é um pezinho, que tá mais minguado, né, que tá junto com outro. Mas o que eu quero mostrar pra vocês também é o seguinte, aqui eu sou bem transparente com todos os meus vídeos e, é, ó, aqui é que foi uma poda e ele veio a secar e brotou debaixo, né, foi da poda. Aí, ele já ficou um pezinho mais, tá mais minguado, ó, tô aqui só, ó, aí, pode ver, ó, então agora eu tô fazendo a terceira poda dele. A primeira poda, o primeiro ano, quando você planta de semente, no caso, né, não quando se compra, muda de, é, de, de, de estaquia. Quando se planta de semente, ó, a primeira poda eu fiz aqui, ó, tá vendo, ó, bem perto do chão, pra ele soltar esses brotos mais vigorosos. Senão ele fica crescendo aquele talinho fininho lá, então a primeira poda, se você plantar de semente, sempre vai ter que ser bem próximo do chão. E depois você vai podando, ó, depois a outra poda eu fiz aqui, ó, tá vendo que eu fiz a poda aqui, ó, e aí, você já vê, ó, você faz a poda, ele já solta um broto bem maior. Então, por isso que é a necessidade da poda, se você não fizer a poda, ele vai, ele não vai, você não vai estimular ele a brotar, ele vai demorar mais pra brotar, e ele vai brotar em qualquer, olha aqui, ó, esse aqui é dois pés, né, ó, uma poda foi feita aqui, e a outra poda foi feita aqui, né, e ele já solta um broto bem mais vigoroso. Porque aí, ó, ele não, você estimula a poda, e ele não, ele não demora pra brotar, e não brota no galho fino. Ó, aqui também, ó, pode ver, ó, a primeira poda foi aqui. Ó, esse aqui também, ó, a primeira poda foi aqui. Esse aqui também, ó, a primeira poda foi aqui, ó, que aqui foi feito um mochão de terra aqui, ficou mais por dentro. Então, é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas, dessa minha poda aqui, dessa adubação, e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, ou crítica também, deixa aí nos comentários pra nós, compartilhe com quem tem um pé de kiwi, o que é plantar kiwi, o que gosta de fazer as plantas mais diferentes, assim, que é muito divertido, é uma terapia plantar, ver crescer, cuidar. Então, eu agradeço você por ter assistido, se você chegou até aqui, o final, muito obrigado, e até o próximo. Tchau, tchau.